É um microtério. Várias camadas de alguma coisa. É um microtério. Parece. Caraca, vamos descer? Vamos. Vamos. Aqui não. Tem o primeiro. Tem a minha boca. O que você acha? Isso aqui. Não tem entrado por dentro do prédio. Parece um lugar para guardar corpos. É um lugar para guardar corpos. É um lugar para guardar corpos. Essa parte assim não seria demais. O que era isso? O que era isso?